Olha aí, olha aí a galera aí no trem, vou deixar pegar a galera aí contra a previdência e não é a do bando e vagabundo aqui, vou dar uma paradinha aí, tô com o caminhão aí, vou dar uma paradinha, vou filmar eles aí agora. Você é contra quem aí, amigo? Oi? Como é que é o negócio? O que é isso aí? É contra a previdência. É, mas vocês fazem o que aí? Mas tem que trabalhar também, né? Vocês fazem o que? Mas aonde? Eu? Eu trabalho, minha filha. Opa, de onde, rapaz? O que é isso? Se o senhor não quer se aposentar, pode aqui. Mas quem não quer se aposentar? Vamos trabalhar aí, galera, vamos. Tem vergonha uns homens que nem vocês aí, rapaz? Bando e vagabundo, não se catasse os pão com o mortandela. Nojento, tá aí, daqui, ó, de novo, ó. Vai me filmar, ó. Tá aqui os caras, ó. Pão, mortandela, né? O rapaz novo, que nem você, tá aí, vai trabalhar, ó. Não tem vergonha, rapaz? O que é isso? Traído. É o bando de vagabundo.